Oito cem, correndo do trabalho, vai pra parada de ônibus, vai chegar mais cedo, aí vai a pessoa atrás, vai na bangala, já era oito cem, só se mortando. A gente vai chegar primeiro, olhou pra trás, aí vai pra frente e tu, vai correr de novo, vai atrás do ônibus. Vida de pobre é osso, não tem um carro pra andar, este vermelho, é o de trás, vem se amortando, nós tem caçando no parque negro, passou do pobre, o da frente, olhou pra trás, ele passou, A virgem vai ter que correr de novo, vai atrás do ônibus, parece nós, dia do trabalho, ó bicho pra chover, é pobre.